Nietzsche anseia por um brilho de relâmpago que arranque as pessoas desta ideia de acomodação lastimosa que os acorde para que eles possam ver a verdade sobre o homem de vez em quando a humanidade entra num estado inexplicável de sono ou torpor exatamente como a disposição da natureza antes de uma tempestade o ar fica pesado e homens e animais adormecem as árvores não se movimentam, tudo fica pesado como chumbo poderíamos chamar a isto uma metáfora da linguagem considerando-se a ideia de uma situação na qual todos estivessem mais ou menos adormecidos sem conscientização, então acontece algo que os desperta de repente um terrível ruído ou uma dor lancinante e para isto um relâmpago seria um bom similar mas há algo mais nesta imagem de relâmpago aparece por exemplo uma inscrição chinesa que certamente Nietzsche não conhecia o texto chinês diz que alguma coisa se espalhou sobre a terra como um sortilégio que não pode ser explicado então se segue uma invocação para que o dragão surja ele jaz enrolado nas profundezas mas ele deverá emergir e nos atingir como um relâmpago de sua cauda de modo que toda a natureza desperte novamente analogamente, Nietzsche sustenta que este relâmpago que deveria lamber as pessoas com sua língua é o Ubermatch e aí e aí e aí e aí